e aí meu povo anjo do canal Nordeste é vida agradecer pelo carinho de todos vocês né e muitas perguntas aí né o pessoal perguntando por Júlio né o meu cunhado é aonde ele foi para Recife como vocês viram aí no último vídeo né E aí eu queria aqui é que o Júlio falasse né tudo que aconteceu ali em Recife mas é foi um negócio bem bem complicado né nem você viu a gente saiu daqui naquele sofrimento na ambulância aonde o pessoal do hospital aqui foram excelente né o pessoal daqui né isso só que a gente chegando lá no Recife é tivemos que ficar internado em um lugar onde não tinha cama não tinha nada em cima da maca eu né e minha esposa é ficou no chão isso no corredor isso no corredor porque não tinha leite disponível entendeu aí eles fizeram internamento só que no internamento médico já disse isso aí dificilmente você vai conseguir essa cirurgia que por conta do tanto de gente que tem a frente muita gente muita gente aí no sábado é me encaminhar eu fiz uma ressonância que nessa ressonância só ia sair o resultado após três dias entendeu e depois dessa ressonância eles ia mandar embora para casa ou fazer igual que um paciente que lá que ele tava na na mesma situação que eu já tava com 36 dias 36 dias lá internado e segundo ele relato dele diz ele que os médicos passavam todos os dias pegava os papel dele a ressonância entendeu olhava e dizia a gente vai ver o que pode fazer e colocava debaixo da gaveta entendeu aí pronto aí foi onde eu decidi com minha esposa eu decidi que não foi passar a noite todinha lá não me deram nada nenhum remédio e nenhuma ingestão nada nesse momento exatamente o momento você tava com dor com dor com muita dor com dor fez a viagem de quantos quilômetros quatrocentos e vinte quilômetros quantas horas é daqui para lá são em média de seis horas de viagem seis horas de viagem né então aí eu digo não não tem condição de eu ficar aqui aí eu tive que assinar um termo para poder sair e de lá a gente saiu ficou na rua da qual minha cunhada foi que mandou o Uber pegou ele levou a gente para casa dela então assim em vez de eu conseguir minha cirurgia foi um gasto a mais uma tentativa frustrada e só dor né porque cada vez as dores aumentando por por conta da viagem por conta da viagem né e Júlio vamos ser sincero né isso aqui é uma coisa que acontece o nome nordestino aqui que mora aqui na região do Pajéu isso por a distância por não ter um hospital de grande porte né não tem não tem um hospital de grande porte aqui na nossa localidade e também pedimos né eu não sei o que pode acontecer com o vídeo né às vezes tá certo a gente precisa gente um hospital de grande porte né e com e com médicos né porque também não adianta ter um hospital de grande porte né que lá é de grande porte e provavelmente deve ser um hospital é que também é um hospital de grande porte mas todas as regiões a gente não pode nem culpar os médicos não né é porque lá abrange todo quer dizer essa região aqui por perto em todo canto que tem só entra nenhum para lá esses dois hospitais que é o maior que tem lá né então assim tudo que tem vai para lá então a demanda é grande a demanda é grande a demanda é grande então o que é que falta para nós aqui gente é hospitais né hospitais que falta para nós aqui e médicos né que também muitas das vezes não adianta ter só o hospital tem que ter também a estrutura aí né na área de médicos né e aí sofremos muito com isso né tendo assim se a pessoa já 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 é um cara que tá na situação né que tá com produção de remédios né numa situação difícil é né né e aí a pessoa vai é não gastou para aí mas gastou para voltar você gastou para voltar acho que tem que pegar carro é Uber e assim por sorte que a gente tem uns contatos né do pessoal aí que sempre tá com a gente que conseguiu lotação de lá para cá né senão a gente tem que freta um carro aí um carro aqui no Recife hoje é em torno de 1.000 ou 1.200 reais 1.200 reais então se para que tava ruim financeiramente fica pior né então vai lá gente aí por isso gente que é aí pronto a gente faz um apelo tem uma rifa aí de 2 reais né eu tô muito feliz agradecido né as pessoas que compraram a rifa né tem gente que gosta tanto da gente que eu achei umas duas outras pessoas compraram sem rifa cara né uma de portugal né um outro amigo aqui é se eu não é de são paulo é inteiro de são paulo né né vai ser a todos vocês só dando um exemplo né que você também que pode né você pode que tem condição pode comprar né compra aí né para ajudar a gente ajudar o julho né fazer o tratamento dele gente né e ele tá pensando em fazer o que é a cirurgia por que você falasse um pouco disso então é hoje até ontem praticamente essa rifa aí a gente começou em prova de fazer meu tratamento e de poder ajudar de alguma forma da entrada na sua moto né isso só que hoje minha realidade já é outra eu encontrei um vereador aqui um geninho do jeito lá um colega da gente e ele falando né perguntando eu digo rapaz eu sou obrigado a fazer minha cirurgia eu não aguento mais entendeu aí eu consegui um médico no Ceará disse que ele é um dos melhores é tem um preço mais ou menos bom não sei se ele encaminha para algum canto ele faz particular cem por cento mas para quem já rodou por Recife Bahia para todo canto é mais uma tentativa é um gasto é mas de repente eu tô com muita esperança de chegar lá e ver meus exames e dizer assim que vai fazer minha cirurgia no preço acessível então hoje a rifa dessa moto cara vai me beneficiar aí 200 por conta que lá é no particular é uma viagem longa é eu tenho transporte para ir vou pagar sua consulta mas se chegar ele disser eu vou fazer sua cirurgia aí de repente aí 15 20 mil reais cara eu eu vou arrumar esse dinheiro seja um fogo mas eu vou fazer e essa rifa dessa moto aí dando certo já vai ser um valor a menos isso mesmo para mim ter que correr atrás né gente é com a situação é eu trabalho muito pela fé gente eu trabalho muito pela fé né e graças a Deus Deus tem abençoado o canal Norte Achebida é tanto que quem acompanha a gente sabe do que eu tô falando das bênçãos de Deus que tem chegado para a família né eu já tenho dito isso em alguns vídeos gente hoje a minha preocupação não é nem minha moto gente mas sim chegar o valor dessa moto gente é de coração gente olha só se Deus abençoar e quiser é fazer um grande milagre né para que venda o valor da moto que é seis mil reais eu preciso aí de seis mil reais gente né de rifas comprada né aí eu vou me tranquilizar me acalmar meu coração porque eu sei que eu vou ter o valor aqui para ajudar o meu cunhado agora se Deus brandar sobre as nossas vidas né e passar um pouquinho vai ser aí de benção para o canal Norte Achebida o que a gente realmente precisa né é tanto gente que eu não tô eu preciso tá fazendo vídeo com as vovozinha gente também tem um link aí também na descrição ajudar as vovozinha lá que também tá precisando de imagens né mas enfim a gente eu coloquei no meu coração gente eu preciso vender no mínimo aí três mil e duzentas três mil e trezentos umas três mil e quinhentas rifas né são dez mil rifas tem muita rifa gente ela vendeu mais de mil rifa né nos ajude então é a gente nos vídeo estão bem visualizados se a metade das pessoas que vissem os meus vídeos e a metade das pessoas comprassem a rifa gente não tinha mais nenhuma rifa um garanto para você de dez mil né só que infelizmente não acontece isso né muitas das vezes nossos vídeos eles passam é por pessoas que realmente muitas vezes gosta da gente né do nosso trabalho né aonde eu vou comprar cem rifa para ajudar né e muitos falam e vou ser sinceramente muitos muitos falam e como culpa para a gente quer ganhar para me doar além de além de me abençoar a compra na rifa eles querem me abençoar com a moda entendeu né mas o intuito gente eu posso ser sincero eu eu de fato gente eu torço que tem muito código 81 aqui da localidade que tá comprando essa rifa muita gente mesmo e eu torço que venha um código 81 né que é solteado pelo 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 número do telefone eu torço mesmo de coração que o que é assim que as pessoas que tem o desejo de me de me doar eu torço que a pessoa é que vem uma pessoa aqui do nordeste que é muito muito jovenzinho que tava nessa essa rifa né primeira moto tá entendeu eu torço mesmo de fato aí que venham jovens em ganhar aí essa rifa né mas presentear a gente fazer uma pessoa merecedora né que tá também ajudando né e a gente agradece mesmo de coração gente compra essa rifa aí gente um pedido especial né vamos aí fechar aí pelo menos três mil e quinhentas rifas né chegou a escolher que aí eu me tranquilizo né a minha moto depois depois a gente dá um jeito né a gente compra bom não jeito né e e o julho realmente precisa gente porque é esse cara vem sofrendo há quantos anos julho desde 2016 foi quando eu descobri desde 2016 só que eu descobri fiz o primeiro tratamento e fiquei normal né jogando bola dirigindo normalmente mas de 2019 para cá é de 2019 para cá aí o negócio pegou e agora pronto agora eu tô bonzinho tô tomando a medicação tô sem dor minha dor é mais na parte da manhã quando eu acordo então entendeu só que minhas crises ela leva ali um intervalo de dois meses dois meses e meio essa última que me deu agora eu tava aqui eu guardar o carro e tava conversando com o seu zingulado eu tava em pé bateu a dor eu caí ali mesmo você caiu ali mesmo caiu ali mesmo entendeu então assim agora por menos que eu faça esforço mas no entorno de dois meses dois meses e meio ela vai atacar porque tem uma erne pé estruza né ela estourou pra fora estruza isso é aquela que ela tem um dia da perna é bom pra falar pessoal pessoal papai muita gente passa pelo mesmo problema né não deve ter visto os comentários e muita gente cara passa pelo mesmo problema que o julho né e então é eu já vi esse carro com a cama daqui as dois três meses cara de cima de uma cama eu vejo que é essa é dessa vez aí vai fraco um pouquinho 30 por cento 40 por cento né mas ele tá desesperado pra fazer a cirurgia porque ninguém merece né amigo foi o que o vereador falou pra mim nesse julho é cara corre pra não fazer a cirurgia aí eu respondi pra ele eu digo não eu tô correndo pra fazer mas se tu ficar paralítico eu digo bom paralítico eu já vivo porque eu eu tô hoje eu não consigo fazer nada eu não consigo dirigir mais pra longe eu não consigo jogar bola eu não eu tenho limitações de pegar peso então assim hoje praticamente eu tô limitado a tudo então e com dor então pelo menos com a cirurgia que Deus me abençoe que eu venha a fazer e venha me recuperar pra mim ter uma vida porque hoje eu tenho 33 anos incrível então eu tenho muitas coisas que eu tô abandonando porque eu não consigo fazer mais tem até um relato do médico né de Serra Talhada que falou que é uma cirurgia que é a gente tem que aproveitar no caso que eu na situação que eu me encontro eu fui lá minha mãe pra fazer uma consulta lá e ele trabalhou muito tempo no hospital da restauração e na hora que ele viu minha situação que eu expliquei pra ele ele disse não você aí só tem um jeito amigo é fazer a cirurgia esqueça tratamento esqueça remédio você só vai melhorar e voltar a ter vida com a cirurgia isso mesmo e aqui e aproveitando falou da sua idade que é importante isso por conta da idade eu tenho que fazer o quanto antes entendeu porque a recuperação ela é melhor a pessoa é mais jovem realmente ele é jovem né tem uma vida inteira pela frente tem que criar seus filhos né e aí Kátia você Kátia quando seu marido você fala aí Kátia vamos lá Kátia senta perto do seu marido ali eu vou fazer umas perguntas pra você vai lá vai lá Kátia essa é Kátia Ninguinho Pereira ela é minha irmã aonde eu tenho um orgulho dessa moça que cuida da do seu lar né e seu esposo né é Kátia quando bate as crises qual o seu sentimento de tristeza né que a pessoa vê ele nessa condição e não pode fazer nada não pode fazer nada né não pode fazer nada só tá levando ele para o hospital né e ele sofre muito é dois meses que ele passa de crise é dois meses de sofrimento e além do sofrimento tem o sofrimento de hospitais né você quando eu já vi alguns relatos seu né quando ele sente as dores fala nossa aí você deve ser muito preocupada né porque vai ter que passar pelo processo muito ruim né você lembra de alguma situação ruim que você passou com ele lembra eu tô meio rouca é quando nós está em sobradinho que ele tava tomando banho e esse dia aí eu entrei em desespero porque ele tava no banheiro né e começou a chorar porque ele tava conseguindo vestir a roupa não tava conseguindo se pôr em pé aí eu corri pra ajudar ele pra vestir a roupa dele e esse foi o dia mais angustiante mais angustiante né e fora as viagens que é muito cansativo viagem né essa última vez agora nós foi para o hospital é ainda eu tive que dormir lá sentada numa cadeira sentada numa cadeira não né vi a noite passando vi a noite passando e demora a noite né demora aí a pessoa fica vendo né um monte de gente passando doente todo tipo lá né aí a pessoa fica mais aperreada mas você crê que você crê em deus né que ao milagre pode acontecer na vida do seu esposo né vai acontecer né né não jogar muita bola junto ainda né vai para fazer uma academia os dois né vai se deus quiser né tu gosta de academia julho rapaz seja sincero eu não gosto muito não eu prefiro futebol futebol é show de bola tem alguma ressalva julho rapaz algo que a ressalva que eu tenho agora é pedir a colaboração de todos vocês que possa aí nos ajudar nem dando dinheiro não nem fazendo nada não comprando na rifa já tá me abençoando para que eu possa chegar ao valor da moto de repente passar para que possa também lhe ajudar certo mas é que você ressaltou a gente chegando ao valor da moto e jesus me abençoando que na segunda-feira eu chegue lá em joazeiro e tenha uma boa uma boa notícia porque assim recife já foi algumas vezes é na baía passei uns uns dias internado lá tentei fazer fisioterapia não consigo mais então assim hoje só me resta o ceará se lá no ceará deus me abençoar aí eu vim é com um bom resultado para mim hoje é o melhor presente que eu eu posso estar ganhando é fazer minha cirurgia é eu show de bola bom então é isso aí gente né os filhos dele ali né então a gente precisa tá unido pela essa corrente e o canal nordeste é vida pede a ajuda de vocês que compre a rifa gente não tá pedindo dinheiro abençoe gente abençoe para ser abençoado quero agradecer pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo aí gente se assim deus permitir E aí